Bem-vindo ao curso Nova Safra. Aqui você vai aprender receitas práticas, saborosas e muito lucrativas. Joel Procópio. Tudo bem? Tudo, Joel. Chefe da Nova Safra, vocês vão aprender como fazer uma massa de pizza excelente. E o fundamental para ficar uma bela pizza como essa é a farinha de trigo. Que no caso é a farinha de trigo Graziella. Você vai aprender uma pizza de qualidade gastando pouco. A farinha de trigo Graziella de altíssima qualidade, pois apresenta excelente elasticidade, fácil manuseio, uma coloração mais clara. E é uma massa mais saborosa e crocante, porque a farinha é Graziella. Quais são os ingredientes? São 1 kg de farinha de trigo Graziella, 15 gramas de fermento biológico fresco, 15 gramas de açúcar, 450 ml de água, 200 ml de azeite, 10 gramas de sal, 50 gramas de ovos. Estão preparados? Agora vamos lá para a primeira etapa, Joel. Como é que é? Vamos sim. A primeira etapa é o quê? Colocar o açúcar junto com o fermento. Aí mistura bem. Mistura bem até dissolver todo esse fermento. Ele vai ficar bem líquido. Você falou que demora de 10 a 15 minutos, Joel, para esse fermento ficar pronto? Isso. Depende muito da temperatura do dia. Certo. Se o ambiente estiver quente no momento, é lógico que vai crescer mais rápido. Ah, farinha de trigo Graziella. Bem fininha, muito bem. Bem fininha, branquinha. E na sequência você pode colocar também o restante da água, Pedro. Ok? Ok. Aí vai mexendo. Vai mexendo. Uniforme. Mexendo. Bom, essa primeira fase agora não tem nada o que fazer além de esperar 10 a 15 minutos para que o fermento fique cheio, não é isso? Isso. Agora ele vai dar a emulsão de 10 a 15 minutinhos, dependendo da temperatura do dia. Enquanto a gente aguarda a fermentação, não é, Joel? Sim. Vamos agora preparar a segunda etapa da massa da pizza. Lembrando, com a farinha de trigo Graziella. Vamos lá? Vamos lá. Então agora a gente vai misturar a farinha Graziella. Coloca na batedeira. E ela em movimento, você coloca o azeite. E aqui nesse momento, vai transformar uma farofa. O sal. E também o açúcar. O ovo. Que aqui é uma unidade. É bom lembrar, gente, que nós falamos de 10 a 15 minutos, depende de cada região. Se tiver muito calor, é menos tempo. Sim. Aqui demorou mais ou menos uns 12 minutos onde a gente está. Mas o interessante é observar, não é, Joel? Que ela tem que estar o dobro do que estava. O dobro do que estava. E agora vamos unir a fermentação aqui dentro. Isso. A fermentação junto com aquela farofa. Coloca a fermentação. Olha. Em batedeira ainda em movimento. Agora você mistura a água dentro do pote da fermentação, não é? Para aproveitar toda aquela fermentação, né? Aham. Aí agora você vai colocando a água aos pouquinhos. Bom, nesse momento então a massa... Já está pronta. Está pronta. Está pronta. Então agora você vai retirar. Retirar. Vai fazer o que, Joel? Olha, vamos passar um pouquinho de azeite na mesa. Para que a gente possa manusear. Agora é só dividir as porções, olha. Vai dar em média de quantas pizzas, mais ou menos, a massa que você fez? Essa massa vai dar 7 unidades de pizza. Médio. De 250 gramas de massa. Aham. Você já colocou, Joel, um pouco de azeite aqui também? Coloquei um pouquinho de azeite. Como é que chama essa? Portiola. Portiola. E agora você vai fazer o quê? Agora vamos fazer as bolinhas. Vamos fazer as bolas, né? Para que coloque nas portiolas. Para que leva à geladeira. Isso chama bolear. Bolear. Ok, bom. Elas ficam bem redondinhas, né? Ficam bem redondinhas. E elas tem que ficar na temperatura de quantos graus na geladeira? Essa temperatura aqui, ela vai ficar 5 graus. Então tem que colocar mais ou menos a temperatura de 5 graus, viu, gente? E o interessante, gente, é que pode ficar até 3 dias na geladeira. Tem que ficar uma farinha de maior qualidade, branquinha. Branquinha. E não vai perder a cor natural. Não vai perder a cor natural. Detalhe, é fundamental plastificar aqui a portiola, não é isso? Porque ela vai na geladeira para não pegar aquele vento da geladeira. Vamos lá. E quanto tempo tem que ficar na geladeira, Joel, mais ou menos? Uma hora. Uma hora? Uma hora. É o suficiente. Depois de uma hora, gente, olha aqui como cresceu. Também farinha de trigo graziella tem que crescer. Altíssima qualidade. E agora o que você vai fazer? Agora eu vou pegar a massa pronta. A massa prontinha, a geladeira, a geladeira, a tamacinha. Envolve aqui na farinha graziella. Certo. Dá uma polvilhadazinha com a farinha graziella. Uhum. E já começa os movimentos aqui. Para abri-la, que fala assim. Sim, exato. Como você falou, isso é uma pizza média. Uma pizza média. Então agora está pronta para colocar os recheios. Está pronta para colocar os recheios. Gente, isso aqui é uma receita Joel e Marco, tá? Que a gente escolheu carne seca. Mas você na sua casa ou mesmo... Você que está abrindo uma pizzaria ou vai vender pizzas na faculdade, por exemplo. Você pode fazer do sabor que você quiser. Aqui tem o molho de tomate. Molho de tomate. E aqui? A mussarela. Aqui a carne seca. A carne seca já desfiada. Ah. O champignon. Aqui tem mais... E aqui os legumes. Cebola. Pimentão verde e amarelo. E o tradicional orégano. Bom, agora só falta montar. Vocês vão ficar extasiados. A massa pronta. Os recheios aqui. Quanto mais ou menos custa uma pizza dessa? Média. Em média de 5 reais e 10 centavos. 5 e 10. Deu pra entender o tanto que você pode ter de lucro? Ou de economia? Depende muito e varia muito de qual os ingredientes que você está usando no momento. Esse aqui de carne seca é mais ou menos 5 e 10. Vamos lá então, Joel. Gente, depois de 3 minutos... Olha que espetáculo. Que maravilha. Olha o aroma. Pronto. O resultado é uma pizza com um aroma excelente e já, já a gente vai experimentar. Farinha de trigo Graziella com o Chef Joel. Grande parceria. Vocês podem fazer também massas, pastéis, salgados finos, esfoliados e muito mais. Com a farinha Graziella, as suas receitas ganham um sabor muito mais que especial. E consequentemente, clientes mais satisfeitos. Então, experimente. Falando em experimentar. Obrigado, Joel. De nada. Até a próxima receita. E agora chegou a hora de eu experimentar essa maravilha de pizza feita com a farinha Graziella. Até a próxima. E agora chegou a hora de eu experimentar.